Bom galera, tá aí ó, a armadura já, as mangueiras todas passadas aí como vocês podem ver, todos os conduítes aí estão passados, todos eles interligados aí como vocês podem ver, todos eles tem interligação, caso aconteça algum problema de a mangueira amassar, a gente consegue fazer o serviço do mesmo jeito aí, sem dar nenhuma dor de cabeça e nenhum problema, beleza? Porque todos os conduítes estão interligados, ali saiu interligando para aquela caixinha, aqui já saiu outro aqui ó, interligando nessa caixinha e todos os pontos de passagem aí do conduíte, eles são interligados aí, beleza? Então tá aí a armadura de distribuição, tá passada também toda na laje aí como vocês podem ver, essa obra aqui ela tem 72, quase 72 metros quadrados, 71, 424, mas vamos colocar 72 metros quadrados aí, essa obra aí, beleza? 71, 424, tem essa obra aqui, metros quadrados, 72 metros quadrados, beleza? Então tá aí ó, a armadura de distribuição passada aí, essa armadura nas pontas aqui ó, aí a gente coloca um ganchinho ó, como você pode ver para ancorar bem ó, todas elas tem uma boa ancoragem ó, um virado para o lado do outro ao contrário ó, a cada 25 centímetros, o espaçamento daqui, aqui 25 centímetros, beleza? Você pode estar deixando até 30, essa armadura, qual o benefício dessa armadura aí? Essa armadura tem o benefício de evitar trinca, fissura e rachaduras aí para a obra aí, beleza? Como você pode ver em toda a extensão aqui, da nossa obra aqui ó, foi colocado essa armadura de distribuição aí ó, beleza? Aqui na ponta a gente entorta os ferrinhos também, como a gente entortou aqui ó, como vocês podem ver ó, todas elas entortadas aí ó, as pontas ó, para fazer ancoragem, tanto desse lado, quanto desse outro lado aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, como é que está aqui ó, essa armadura de distribuição ó, todos os pontos, elas tem as curvinhas, a dobra aqui ó, está vendo ó, todas elas aí, para fazer uma ótima ancoragem, essa armadura como eu disse, é 25 centímetros uma da outra aí, beleza? Ela vai evitar o que? Fissura, trinca e rachaduras aí na sua laje aí, beleza? Por isso que é muito importante você passar essa armadura aí de distribuição aí, beleza galera? Então tá aí, todas as caixinhas interligadas ó, como eu falo aqui ó, ó, aqui é a caixinha ó, ela vem daqui, vai para lá, interliga aqui, deixa eu mostrar aqui de outro ângulo, ela interliga, ela sai daqui e interliga lá naquela outra lá ó, está vendo? Daqui, ela já sai, já faz a interligação com aquela ali ó, aquela ali já interliga com aquela, que interliga com aquela, que interliga com aquela outra, que interliga com aquela outra ali ó, qualquer problema fica fácil de ser resolvido aí, caso a mangueira venha amassar aí, na obra aí, beleza? Então tá aí galera, tá tudo aí, os conduítes todos passados aí, vocês podem ver, só tem um detalhinho para nós fechar ali, a gente já vai fechar ali, os conduítes passados, a armadura de distribuição toda passada aí, no espaçamento de 25 centímetros, as tábuas aí tudo certinho, é só a gente agora tá, é, dando uma revisão, você tem que dar sempre uma revisão, se tem algum isopor, alguma peça trincada aí também, porque se ela não tiver quebrada, mas tiver trincada, quando o concreto vir, ele pode estar quebrando esse EPS aí, esse isopor aí, beleza? Outro detalhe aqui, as nervuras, nunca você tapa essas nervuras aqui ó, tá vendo ó, onde tem um cintamento, tem que deixar sempre essas nervuras aqui ó, tá vendo ó, todas as nervuras aí ó, abertas ó, você tem que deixar, você não pode passar o EPS aqui ou o tijolo por cima dessa, do cintamento aqui ó, tem que deixar esse ponto de ancoragem aí, beleza? Em todas elas, todas elas, toda extensão você tem que deixar, onde tiver o cintamento ó, como você pode ver ó, você tem que deixar essas nervuras aí, beleza? Para ancoragem aí do concreto. Então tá aí, deixa eu procurar um lugar melhor aqui, aí, então tá tudo certo aí, é só a gente agora tá verificando, como eu tava dizendo, verificar se tem alguma peça, pelo menos trincada, que se ela tiver trincada, pode na hora tá concretando o concreto, não suportar o peso e quebrar, e dar mais um trabalhozinho, pra gente tá colocando outra peça aí, beleza? É um EPS, um isopor, é essa laje, em relação a outra laje, ela tem um alívio de peso grande aí, pra fundação, beleza? E fica bem mais leve do que o tijolo tradicional aí, muito mais leve, beleza? Ela tira bastante peso da laje aí, beleza? Em breve vou tá fazendo um vídeo aí, falando quantos quilos que dá diferença entre os dois aí, beleza? Então é isso aí, é só a gente dar uma, é, fazer uma fiscalização aqui pra ver se tá tudo certo, é, ir lá embaixo, né, conferir os escoramentos, dar alguma travadinha e tá liberado por concreto aí, beleza? Essa parte aqui tá toda pronta, praticamente, né? Só falta a gente dar uma inspeçãozinha aqui pra finalizar o serviço aí, beleza? Então tá aí, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha os nossos vídeos pra tá ajudando o canal, que desde já eu só tenho a agradecer, muito obrigado, e continue com a gente aí, até o próximo vídeo. Aquele abraço!